Seus aparentes, tu és meu Senhor Quantas as coisas vou dar para alguém Aquele que te ama Quantas as coisas vou dar para alguém Aquele que te ama Seus aparentes, tu és meu Senhor Quantas as coisas vou dar para alguém Aquele que te ama Quantas as coisas vou dar para alguém Aquele que te ama Aquele que te ama Seus aparentes, tu és meu Senhor Seus aparentes, tu és meu Senhor Mas preciso aparentes, tu és meu Senhor Quantas as coisas vou dar para alguém Seus aparentes, tu és meu Senhor Todas as coisas vou dar para alguém Aquele que te ama Aquele que te ama Aquele que te ama